Fala meus amigos, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, assim o YouTube vai te notificar assim que a gente publicar informações reais do nosso Tricolor. Quer comprar uma linda camisa de São Paulo? Frete é grátis para todo o Brasil. O link vai estar fixado aqui na descrição do vídeo e também nos comentários assim que você acabar de cofrer as informações do nosso Tricolor. Galera, Belete não é mais o treinador da equipe sub-20 do São Paulo. Em comum acordo com a diretoria do nosso Tricolor, o treinador deixa a equipe do São Paulo nesta sexta-feira após vencer também uma partida por 6x0 diante do Nacional em Cotia. Então, o treinador também deixa a equipe do São Paulo depois de 28 partidas com 17 vitórias, 4 empates e no caso também 7 derrotas. Nesse caso também, galera, o ex-jogador que atua aqui do São Paulo vai também ser o treinador do nosso Tricolor, no caso Meta. Ele também, galera, passou por toda a categoria de base do São Paulo, hoje treinava também a equipe sub-20 do nosso Tricolor. Meta também foi campeão brasileiro com a equipe do São Paulo em 91, campeão da Libertadores em 92 com a equipe do São Paulo e Paulistão também de 91 e 92. Então, ele chega para comandar o time sub-20 do São Paulo. Ele tem experiência também no time profissional do nosso Tricolor, mas agora vai comandar também o time sub-20 do nosso Tricolor na sequência da temporada de 2023. E como já é de conhecimento, galera, o Orival Júnior espera também que o São Paulo não venda nenhum jogador para a sequência dessa temporada de 2023. Mas o São Paulo, galera, está com a dívida imensa aí também nessa temporada e vem tentando abater essas dívidas nos últimos anos. Ele também precisa vender jogadores já que tem salários atrasados de muitos atletas do São Paulo, inclusive está usando receita, né, galera, dos torcedores nas partidas para pagar parte dessa dívida de salário de jogadores. Tem atleta que está com três meses de salários atrasados com a equipe do São Paulo. Hoje o nosso Tricolor aguarda também receber a proposta de Beraldo, Nestor e outros jogadores, né, galera, como Pablo Maia também que está sendo visado na equipe do São Paulo. Mas até o momento o São Paulo só recebeu uma sondagem, no caso ainda, que é uma proposta oficial pela contratação do lateral direito, no caso, na TAM. O São Paulo recebeu essa proposta, galera, do segundo escalão também do futebol europeu, dos clubes de menores expressões no futebol inglês e também no futebol espanhol. Essas ofertas giram na casa de 1,5 a 2 milhões de euros. O São Paulo pode faturar de 8 a 10 milhões de reais na venda de Natan. O São Paulo não deve segurar, galera, essa possibilidade de vender o jogador, já que ele tem contrato com o São Paulo até o final de 2024. E também, galera, não tem o desejo de, novamente, assinar um contrato que o nosso Tricolor. Então, para não perder o jogador e sair de graça, o São Paulo deve vender Natan para o segundo escalão do futebol europeu. E o Departamento Médico do São Paulo, galera, teve mais uma novidade nesta sexta-feira. O meio-campista Tales Costas evoluiu também na sua recuperação de uma sutura também, no menisco do joelho direito. Iniciou também a transição física aos gramados. O jogador também fez o trabalho com bola também, galera, ao lado também de Weldon e Moreira, que vem fazendo também essa transição aos gramados. Mas o São Paulo não revelou qual será o prazo também para esses jogadores estarem à disposição de Dorival Júnior para a sequência da temporada. Nas atividades também nesta sexta-feira, a equipe também, galera, comandada por Dorival Júnior, iniciou os trabalhos com diferentes situações de enfrentamento. Sempre também com sprints de corrida, né, galera, um exercício. Vale lembrar que o São Paulo vai se preparando para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense na próxima quarta-feira pelo Brasileirão. Foi mal. E nesse caso, galera, o Dorival Júnior vem preparando a equipe, né, galera. Lembrando que o São Paulo também deve ter algumas baixas nessa partida devido a cartões. E nesse caso, o Dorival Júnior vem preparando o São Paulo para enfrentar a equipe paranaense. Lembrando que a Arboleda também está na seleção e vai desfalcar a equipe do nosso tricolor. O São Paulo volta às atividades ainda nesse sábado, em preparação às 10 horas da manhã, no certinho da Barra Funda, se preparando para essa parte do Brasileirão. As equipes aqui no Brasil, né, galera, estão tendo aí também algo em torno de 10 dias em preparação e treinamento, e também de descanso para os jogadores nessa data FIFA. Então, são datas importantes para o São Paulo se recuperar e, quem sabe, não vai se firmar na disputa pelo Brasileirão, Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Bom, espero que vocês tenham curtido essas poucas informações. Se você curtiu, deixa o likezinho, comente sobre os assuntos, inscreva-se no canal, sempre com informações do nosso tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Fiquem com Deus e até a próxima!